Na última semana, mais de 90 mil dólares foram gastos aí em All Crafts de skins de CSGO. Todas com adesivos aí holográficos de Katowice 2014. Esses adesivos que a gente tá conversando aí já há algum tempo e falando aí que estão entrando em extinção realmente, né? Cada vez mais eles vão subindo de preço, vão subindo do mercado e se tornando verdadeiras lendas. Porque hoje a gente tem adesivos aí como o Abaparol que acabou de bater o all time high de 23 mil dólares. Fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar dois novos Crafts muito insanos aí que acabaram de acontecer. E só esses Crafts aí dão quase 500 mil reais de investimentos em skins de CSGO. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Skins high tier sempre são um assunto muito legal de conversar com vocês aqui no canal. Porque a gente tá vendo aí muitos colecionadores chineses principalmente fazendo loucuras com skins e adesivos de CSGO. E até parece uma maluquice rasgar dinheiro, talvez, colar adesivos em skins de CS. Porém, não tá sendo tão doido assim um investimento desses de pegar um adesivo e aplicar numa skin. Porque tem um fundamento por trás, tem uma ideia por trás que é de valorizar os adesivos de Kata 2014. E assim vender no futuro essa skin com os adesivos aplicados por um preço maior do que antes desse craft ter sido criado. Tá? Simplesmente assim. Por quê? Bom, a gente sabe aí que os adesivos estão entrando em extinção. A gente tá em 2021, né? Então já fazem aí 7 anos desde Kata 2014, que foi aquele campeonato que gerou pra gente aí os adesivos holográficos. E hoje a gente tem um adesivo aí que já tá entrando realmente em extinção pesada, que é o Reason Gaming, com apenas 34 adesivos soltos por aí no mercado. Tem uns adesivos que ainda não estão tão perto assim de entrar em extinção. Por exemplo, a LDL-C ainda tem 74 em inventários públicos, dignitas 88. Mas cada semana que passa aí aparece um novo craft e 4 desses adesivos geralmente vão embora de uma vez só. Isso porque geralmente vale muito mais a pena aplicar 4 adesivos em uma skin. Eu não vejo nenhuma outra ocasião onde aplicar só 1 ou 2 seja mais vantajoso, tá? Porque quando uma skin tem 4 adesivos assim, o overpay pelos stickers é maior. Não tem como comparar, por exemplo, uma skin com 1 adesivo iBuy Power Rollo com uma skin que tenha 4 adesivos iBuy Power Rollo. Essa skin com os 4 adesivos vai pegar um preço maior aí por cada um desses adesivos, dando no final aí pro colecionador um conjunto mais caro. E essa que tem sido aí a ideia de diversos colecionadores chineses, tá? Aplicar 4 adesivos holográficos em skins de CS pra valorizar os adesivos. Uma skin que tá sendo muito utilizada aí pra esses novos crafts é a Alp Gangner. Principalmente por ser aí uma concorrente com a Dragon Lore, é uma skin que tá custando muito caro hoje, aproximadamente 40 mil reais. E é uma skin nova, uma skin recente, o que significa que não existem crafts antigos naquela época que os adesivos ainda eram baratos comparado com o preço de hoje. Diferente aí das Dragon Lore, por exemplo, que muitas delas foram craftadas anos atrás, quando esses adesivos ainda eram meio que baratos. O primeiro craft que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje é de uma Gangner 0.005 com dignitas holográfico. O colecionador que fez esse craft, que é o Erupt, falou que não vai falar a respeito do preço aqui no Twitch. Mas a gente vai ver certinho aqui quanto que custou pra craftar essa skin aqui, que é a nova Alp Gangner com um dignitas holográfico, apenas aqui no scope. O último preço aí do dignitas holográfico de Katowice 2014 tá em 55 mil reais avaliado aqui esse adesivo. Uma avaliação muito boa, né? Um all time high aí muito top, acabou de dar uma valorizada. Então só pra aplicar ali o adesivo na Gangner, ele desembolsou 55 mil reais. Já uma Gangner boa, né? Que foi essa daqui que ele usou, 0.005, tá custando aproximadamente 45 mil reais. Então estamos falando de um craft aqui que custou 100k, 100 mil reais pra craftar aqui hoje essa skin. E eu acredito que ele não venda por menos de 100 mil reais. Provavelmente é um craft que vai ser vendido aí com 100% do sticker price aqui do dignitas holográfico, ou próximo disso. Provavelmente ele pagou menos aí no adesivo, em vez de pagar 55 mil, talvez ele tenha pagado 40, 45 mil há um mês atrás. E aí ele segurou um pouco esse adesivo, fez o craft e o adesivo acabou de valorizar, porque uma venda recente aí foi feita por 55 mil reais. Dando continuidade aqui aos crafts que aconteceram nessa última semana, a gente teve também uma Gangner com 4 dignitas holográficos. Dessa vez o cara foi um pouco mais além, né? A gente teve o craft com 1 dignitas e outro craft com 4 dignitas, ou seja, 5 desses adesivos aplicados apenas em uma semana. Essa Gangner aqui, galera, foi com um float muito bom, é de 0.001. Provavelmente o colecionador fez isso pra craftar a melhor Gangner com dignitas do mundo. Isso porque a gente tem uma Alp Gangner 0.008 com dignitas no scope. A gente tem a que eu acabei de mostrar pra vocês, que é 0.005 com dignitas no scope. Existe ainda uma Alp Gangner 0.006 com os 4 dignitas, até então era a única Gangner com esse craft. E agora o novo craft recente, acabado aí de ser feito, foi essa Gangner com o float de 0.001 e os 4 dignitas holográficos. A gente tá falando aqui de 220 mil reais em adesivos e uma Gangner 0.001 que custa aproximadamente 50 mil reais. Então esse craft aqui sozinho custa 270 mil reais pra ser feito nos dias de hoje. Ou seja, essa Alp aqui, mais aquela primeira que eu mostrei pra vocês, já totalizam aí 370 mil reais em skins de CS. Só um detalhe que esse colecionador que acabou de fazer o craft da Alp Gangner com os 4 dignitas holográficos tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dignitas holográficos no inventário dele. Ou seja, será que ele tá fazendo uma manipulação aí do preço ou não? Eu tenho quase certeza que sim. E tá meio que óbvio né mano, o cara tá cheio de skins com dignitas no inventário dele. E mais um craft que aconteceu também essa semana, também na China aí, foi uma AK Neon Rider com 4 adesivos Steam LDL C holográficos de Katowice 2014. Com um adesivo hoje avaliado em 13 mil dólares, segundo aí a última venda tá. Só nesse craft aqui a gente teve 52 mil dólares. Ou seja, somando com essas duas outras skins que eu falei pra vocês, os crafts aí passam de 500 mil reais. O engraçado é que já existiam 3 crafts de AK Neon Rider com esses 4 adesivos, o China DLC. Mas foi criada agora uma com o float melhor do que todas as outras de 0.0001. Essa skin que custou aí 52 mil dólares pra ser criada, quase 300 mil reais mano. E é uma combinação muito insana né, umas cores muito legais. Em game também deve ficar muito top, tipo jogar com uma skin dessa aqui deve ser muito divertido, sem dúvidas. E é uma skin aí muito cara mano, mais de 50 mil dólares, que doideira. Provavelmente tá aí entre, sei lá mano, as 15 ou 20 skins mais caras do CSGO. É um craft muito insano mesmo e eu gostei bastante. Diz aí pra mim nos comentários qual craft você gostou mais, AK com os 4 LDLCs? Ou a Alp Gangner com os 4 dignitas holográficos? Ambas essas skins aí já existiam antes né, não são crafts únicos no mundo. Mas são crafts muito legais e dá pra gente ver um pouco mais aí o gosto dos colecionadores chineses. Todos os adesivos de 2014 estão valorizando demais, o mercado de skins tá bombando cara. Isso é muito legal, porque realmente todo mundo que tá investindo pesado, tá tendo retorno, tá tendo profit e tá ganhando dinheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar um like aí pra mim e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou!